Dance se souber Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fude a destruir Ele me fez usar, baby Me fez usar, baby S.I.E. rola na minha pele Eu sou viciado em sex, tão forte fazer assim Mete, soca, fode, 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 fode Mete, smete, soca, fode, fode, bota essa piracinha Mete, smete, soca, fode, fode, bota essa piracinha Na hora do Instagram, junto com as amigas Pra descer a pica, manda mensagem no ar e fala Só sacanagem, eu sei que eu pego viagem Seja junto com as amigas, pra dar salientado Uma brilhante, a mulher é brincar de um dedo Eu não gosto de... Essa é pra você, nova Bola, que tal? Pesco, 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 pesco Pesco, 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 pesco Pesco, 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 pesco 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 Pesco, 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 pesco Pesco, 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 pesco Pesco, 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 pesco Baila amigo Godan, brinca como Talsan, me encaramo a riba de tipe como com um flan. Lá, cola sem um flan, claro que sem um flan, não é que tá jamão. Kifu, 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 kifu. Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo, raspadinha, 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 vem, vem pro morro do sapo, raspadinha. É hoje que tu fode cá, tropa que eu mantenho. É hoje que tu fode com a tropa. E a parte desse momento, toca aqui um por um. Só num bambu, só num bambu, só num bambu, só num bambu, bom, bom. Pode ser bom, pode ser bom, pode ser bom, bom, bom. Você sempre quer parar, da noite vira dia, na luz da lua cheia, ela fica tão linda. Foi mais forte que eu, deu pra me esquivar, na lua cheia, ela fica tão linda, só num bambu, 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 só num bambu. Vai, 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 joga, joga de ladinho. É babo, 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 é coiça. Fiquei solteiro, agora ninguém me segura. Essa cachaça pingue puta. Essa cachaça pingue puta. Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo. Toma, toma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro? Tu tá doida pra engravidar, porque sou que você só fode comigo no pelo? Mete bala, te amo. Benha tu fode com a Beli, lá em Corbeira, maca corra. Tu bota o balão pra subir, espirro, lança pro alto. Triada. Ai, 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 bebê, toma e pode colher, quer sugar ou quer lamber? Vai logo, quero meter, meter em você, até o dia amanhecer. Toma, 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 toma. Gostou de outro, sempre tem, vai postar foto de um, se quiser me ver, vai dar um queijo. Vai gostar dos que maceta, pega bolado, bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado. Hoje nada me afeta, vai. Quem mandou se apaixonar, pelo abdô de dentro, empinou, ele bem. Ah, ah, quem mandou você contar pra todas, que o braço te pega por ladão. Ah, 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 já me deixou de puta e o taco foda. E levo todas pro colchão, pô, 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 pô. O que te gosta assim? Gostou, 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 sim. O sol do que no beat gostou, sim. Gostou, gostou, sim. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Apanha na... Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mim. Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mim. Apanha na... Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mim. Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mim. Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim. Mete, soca, fode, 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 fode. Mete, mete, soca, fode, fode, bota essa piraquinha. Mete, mete, soca, fode, fode, bota essa piraquinha. Toma na hora do estado e pro mar junto com as amigas. Pra descer na pica, manda mensagem no ar que faz. Só sacanagem, eu sei que eu pego viagem. Sério, da praça, luta pra dar salientar. Uma brilhante, a brilhante, a brilhante, a brilhante. Não gosto de... Essa é pra você, novinha. Bola, que tal. Mésico, fode, 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 fode. Mésico, fode, 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 fode. Lá viado, fode, 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 fode. Vai, lá, me, ai, 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 ai. Baila, me gogo dan, brinca como tal san. Mencaramo, arriba de tite como com um flan. Lá, cola sem um flan, claro que sem um flan. Mésico, fode, 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 fode. É hoje que tu fode com a tropa de manteiga. É hoje que tu fode com a tropa de manteiga. E a parte desse momento, saca e um por um. Bum, 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 bum. Só num bambu, só num bambu, só num bambu, bum, bum, bum. Uma vez que é bom, uma vez que é bom, uma vez que é bom, bom, bom. Não, 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 não. Sempre que eu tô mal, da noite vira dia, na luz da lua cheia. Ela fica tão linda, foi mais forte que eu. Põe pra me esquivar, a lua cheia. Vai pra pedia sobra e me chupar. Aaaaaah! Só no queribit gosta assim Gosta, gosta, gosta assim Só no queribit gosta assim Gosta, 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 gosta assim Desenbola, bate, joga de la... Devagarinho, 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 devagarinho... É papo 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 Fiquem solteira agora Se inscreva no canal E eu não consegui ver que você estava lá para mim Estava muito forte para realizar que você estava aqui Mas eu sonho de um dia Minha amor foi uma vez que você estava lá para mim Uma vez com você, só você, para sempre Minha amor, uma vez I've never been a lucky man Girls don't chase me, they don't wanna stay Have a dream and want to share it with I feel so small In my life I work hard every day To the gun In what could never be No wake up Grateful every morning With those who always help me I try my best And I don't lose my head I realize that I need a thought I will do anything for your love I will do anything for your love I will do anything for your love I will cross through the fight for your love I will do anything for your love Don't come with explanations That I didn't ask Don't come with crying and sorrow Don't ruin my night Where you left I beg for your love And cry for your absence Now it's late You should go away Have a little respect You should go away